Fala Fenômeno Azul! Chegando com o Boletim da Semana aqui na Remo TV Bet Nacional, o primeiro de 2024. Os trabalhos começaram na terça-feira pós-Réveillon e o treino foi realizado no período da tarde no gramado. E paralelo a isso, alguns jogadores chegaram, caso do lateral Tales e do meia Giovanni Pavani. Ainda na terça-feira, tivemos a coletiva de imprensa com o volante Henrique. Já na quarta-feira, treino pela manhã e os atletas que chegaram no dia anterior fizeram exames médicos no NASP. Na sala de imprensa, a coletiva foi com o executivo de futebol Sérgio Papelin, que detalhou como será a pré-temporada azulina. Corremos o seu grupo de atletas, o pessoal, alguns membros da comissão, já vão se recolher ao motel, né? Terminam o treino, se recolhem lá para ter um descanso melhor, uma alimentação melhor. E todo dia eu saio do hotel para vir treinar aqui no Baianão e vai tornando em seguida, entendeu? E treino, vamos fazer, estamos tentando alinhar dois treinos nessa pré-temporada. Um acho que dia 10, outro dia 14, entendeu? Para poder chegar, não chegar tão cru no início do campeonato, né? O pessoal tem pelo menos um ritmozinho de jogo, para poder começar o campeonato da melhor maneira possível. Na quinta-feira, o dia foi bem mais movimentado, com um elenco quase completo treinando no gramado no período da tarde. Com exceção do zagueiro Liger e dos atacantes Ítalo e Jaderson, que fizeram um trabalho específico no NASP. Quem também esteve por lá foi o recém-contratado azulino, o zagueiro Bruno Bispo. E falando em zagueiro, João Nilson foi o entrevistado na coletiva de imprensa. A quinta-feira também marcou o início da pré-temporada, agora em regime de concentração e que vai até o próximo dia 14 de janeiro. Na sexta-feira, treino intenso no Bamparabaenão e a comissão técnica já pôde avaliar os jogadores recém-integrados ao elenco. A sexta-feira contou ainda com a coletiva de imprensa e a apresentação do lateral direito Vidal. No sábado, treino em dois períodos. Pela manhã, o trabalho foi no gramado. Na tarde, tivemos a coletiva de apresentação do volante Renato Alves. E para encerrar o sábado de trabalhos, o treino da tarde foi na Academia do NASP. Já neste domingo, o treino foi aqui no gramado do Bamparabaenão. Elenco completo e treinando forte em busca da melhor forma. Os treinos seguem nesta segunda-feira, em dois períodos. Então, torcedor, para não perder nada, você já sabe. Siga as redes sociais do mais querido e se inscreva na Remo TV Bet Nacional.